Beleza pessoal deixa para vocês aí mais dois arquivos tá arquivo midi do Marquinhos Moura meu mel esse aqui ó também vou deixar para vocês aí o playback tá ampliado aqui vamos ver como é que tá o playback aqui ó se inscreva no canal aí para ajudar o canal e para ver as notificações tá e veja o vídeo para você saber a senha que eu vou falar aqui no vídeo tá o link eu coloco embaixo na descrição do vídeo e a senha eu vou falar aqui no vídeo tá vou ver como que tá mais um pouquinho midi o midi é eu tô tocando direto no notebook aqui quando você pode ser o teclado aí você acordar de bem melhor né ou então se ampliar né o arquivo midi com letra tá eu espero que goste aí e não deixe se inscrever no canal a cena que eu vou fazer para esse vídeo aqui a cena vai ser Moura tá então você vai embaixo na descrição do vídeo vai clicar naquele não está escrito Google Drive ele vai te direcionar para o Google Drive né você vai salvar vai baixar quando você quando você baixar que você foi extrair o arquivo que ele tá aí em quando você foi extrair o arquivo você coloca Moura que dá certinho tá então é isso aí o vídeo abraço para vocês aí espero que goste se inscreva no canal tá no próximo vídeo falou E aí E aí E aí